Quem está no ensino superior sabe que no final do curso tem o famoso TCC, que é um verdadeiro sofrimento para muita gente. Mas para que não tenha tanto estresse, o professor Gustavo Reis separou algumas dicas que a gente confere agora com Gustavo Reis. Desde o ano 2000, o número de matriculados no ensino superior brasileiro mais que dobrou. Hoje são mais de 7 milhões de estudantes nessa situação. O que é muito bom, embora a gente saiba que, infelizmente, esse aumento no número absoluto de estudantes no ensino superior não veio acompanhado de uma necessária qualificação desses mesmos alunos enquanto ainda estavam no ensino fundamental e no ensino médio. Mesmo assim, é verdade que cada vez mais gente vem se preocupando com o seu primeiro TCC, ou trabalho de conclusão do curso. E é para esses que eu direciono hoje o meu comentário. Eu vou dar 5 dicas, 5 principais dicas para quem está preparando o seu primeiro TCC. A primeira delas, escolha algo de que gosta. É fundamental para a qualidade do teu trabalho final que o teu TCC seja escolhido com base em um assunto que lhe dê emoção, que lhe dê prazer. Em segundo lugar, leia muito. Procure se informar bastante e ler muitos artigos de referência sobre o tema que escolheu. Mas tome cuidado também para não virar refém de referências. Quando a gente começa a ler um artigo que faz referência a outro artigo e assim sucessivamente. Saber interromper também é importante para a gente garantir que vai cumprir os prazos. Em terceiro lugar, siga as normas da ABNT desde o início. Não deixe essa preocupação para a última hora. Procure formatar desde o início o seu trabalho seguindo as regras. Quarta dica, diga não ao plágio. Por favor, não copie e colhe de fontes da internet. Há muitas ferramentas hoje em dia que permitem ao seu orientador e aos integrantes da sua banca que verifiquem se isso aconteceu. E em quinto e último lugar, ensaie bastante para a apresentação. É muito comum as pessoas apresentarem sem ensaiar. O que faz com que elas se sintam inseguras e desconfortáveis. Pode acreditar, quanto mais você ensaiar, mais natural vai parecer a sua apresentação. Quem quiser ver as outras 5 dicas da lista de ideias de onde eu tirei as 5 que escolhi, basta visitar o link bit.ly barra tccportoá. Vai encontrar um artigo muito bacana sobre o tema que saiu no UOL Educação. Por hoje era isso, um abraço, tchau.